Olá professora, olá professor, estudante, cidadã, cidadão. Estamos reeditando o curso Paulo Freire em Tempos de Fake News, edição 2020. Um curso que vai acontecer de 30 de março ao dia 8 de março de 2020, que conta com educadores de vários países, freirianos e freirianos, que dedicaram as suas vidas à reflexão sobre o tema da obra de Paulo Freire, de sua prática. E vamos discutir o tema específico, por que tantas fake news contra Paulo Freire? Como Paulo Freire se situa nesse movimento e como nós podemos contribuir para a reinvenção do legado de Paulo Freire, superando a tentativa de alguns de macularem a sua obra? E vamos juntos, além de fazer um curso, poder escrever a história. Você poderá participar do e-book do curso. Olha, na edição anterior ficou um e-book maravilhoso, que você pode ver. São 100 autores, com uma qualidade imensa de publicação relacionada ao tema. E mais, você que até o dia 7 de março, olha, escreva aí, até 7 de março se inscrever na pré-matrícula, além de ter um valor menor da pré-matrícula, você vai ganhar um bônus específico, que é o PDF do livro Cultura Rebelde, organizado por Carlos Rodrigues Brandão e Rayane Assunção. E todos vocês que se inscreverem no curso, também estão recebendo o livro que fala ao meu coração de Gabriel Paulo Freire, A Descolonização das Mentes, de Moacir Gadotti e José Eustáquio Romão. Curso imperdível. Venha participar, seja autora e autor do e-book, e aproveite as promoções e o bônus. Repito, de 3 de março a 8 de maio. Uma experiência inesquecível. Inscreva-se já no link abaixo. Te aguardo. Um abraço.